Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. Hoje vamos continuar o tópico que iniciamos na semana passada, que foi a elaboração de um registrador de 8 bits externo ao Arduino, que por conseguinte nos permitiu expandir as saídas programáveis do ATmega328P, no caso o microcontrolador que utilizamos, no caso foi o Arduino do MLA9 que tem este microcontrolador e hoje desenvolvemos um registrador duplo de 8 bits para demonstrar para vocês a ligação em cascata de registradores de deslocamento e como programá-los a partir do Arduino. Sabendo programar bem estes registradores e dominar bem isto, você pode desenvolver os mais diferentes códigos que permite o controle de diversos dispositivos de forma independente. É o que faremos hoje. Hoje vamos controlar 16 LEDs de forma independente e faremos o teste prático no laboratório para demonstrar estes registradores de deslocamento, no caso o 74HC595 que estamos utilizando aqui. Vou mostrar para vocês na prática. Então o setup basicamente é este. temos o ATmega328P que é do Arduino do MLA9 que vamos utilizar aqui e temos dois registradores de deslocamento e percebam o seguinte o 2 está ligado exatamente como no vídeo da semana passada temos aqui D12, D11 e D10 que é do Arduino conectado à entrada de dados e a CHCP e CTCP explicamos detalhadamente o funcionamento desse componente no vídeo passado se não viu ainda, dê uma conferida e aí temos as nossas saídas que são 8, os 8 bits e aí o pino 9 dele é saída de dados o pino 9 do primeiro registrador de deslocamento estamos ligando onde? na entrada de dados do segundo e isso nos permite então ter um registrador de 16 bits controlado apenas por 3 pinos do Arduino vejam só que interessante e aí você já deve estar imaginando que podemos ir ligando em cascata diversos registradores que vai funcionar é só ir ligando em cascata a saída de dados de 1 a entrada de dados do próximo e aqui estamos ligando o D12 e D10 juntos em todos os registradores que vamos utilizar para permitir o controle e a atualização das saídas como vimos no vídeo da semana passada e aí neste barramento aqui estamos ligando todas as saídas aqui na simulação vamos utilizar voltage probes por que isso? porque vamos fazer utilizar o analisador lógico do ISIS Proteus infelizmente não temos um analisador lógico na prática seria super interessante verificar na prática essas formas de onda mas por sorte temos aqui a ferramenta virtual do ISIS que vai nos ajudar a compreender as saídas do nosso registrador imaginem o seguinte fazendo uma analogia com microcontroladores PIC sempre comentamos nas videoaulas que por exemplo 628A ou PIC16F877A tem um timer 0 que tem 8 bits e um timer 1 que tem 16 bits mas sabemos que estes microcontroladores são de 8 bits mas como é possível um timer deles o timer 1 ter 16 bits? muito simples ele apresenta dois registradores de 8 bits e aí eles compõem este timer de 16 bits e você pode imaginar que eles funcionam de forma semelhante a esta ligação aqui por isso que o teste de hoje é bem interessante para compreendermos os microcontroladores a nível de hardware a sacada que os caras que projetam estes microcontroladores fazem para permitir outras aplicações vamos primeiro dar uma trabalhada no código fonte estou com ele aberto aqui é praticamente igual ao da aula passada onde temos aqui a função myregister onde enviamos o valor que queremos aqui como parâmetro e aí um valor do tipo byte pois são 8 bits e por isso o registrador duplo de 8 bits este mesmo valor será replicado nos dois registradores de deslocamento vamos mostrar como aqui no loop infinito é o que vamos modificar simplesmente vamos adicionar um laço for e aí vamos aqui mesmo declarar a variável de iterações a ideia do arduino permite isso então i menor que 256 que são os 8 bits e mais mais se o laço for está sendo uma novidade para você confira em nosso curso de linguagem seance que lá explicamos detalhadamente o funcionamento do laço for e aí vamos passar como parâmetro para a nossa função a variável de iterações e dessa forma estaremos contando de 0 a 255 com a nossa e passando esse parâmetro para a nossa função e vamos passar um outro parâmetro novamente myregister antes de setarmos o shift em high antes de fazer isso vamos passar o parâmetro 255 menos i para a myregister que isso fará com que o segundo registrador decremente conte de forma decrescente e aí veremos na prática na prática vamos ligar LEDs nas saídas para visualizar isso aí aqui no ISIS vamos com o analisador lógico e na prática vamos ver também os números binários no primeiro registrador incrementando e no segundo decrementando e isso vai ser bem interessante antes de compilar vamos acrescentar um delay aqui um delay de 250 milissegundos aliás vamos fazer o seguinte aqui vamos colocar um delay pequeno de 1 milissegundo porque vamos utilizar o analisador lógico e aí na prática como vamos utilizar LEDs e os LEDs teremos que ver estes LEDs incrementando bit a bit vamos utilizar o delay de 250 então aqui delay de 1 milissegundo já está legal compilando de novo e aí vamos testar isso o ISIS para quem não sabe tem um analisador lógico que é este gráfico aqui no graph mode e faremos uma análise estática aqui em digital a opção digital é o analisador lógico do ISIS e aí vamos pegar aqui essas voltage probes e arrastar uma a uma para o nosso gráfico saída 11 10 9 e aí percebam que o mais significativo continua sendo o primeiro registrador de deslocamento e os 8 bits menos significativos serão do segundo exatamente como colocamos aqui os nomes Q01 e o Q02 e aí podemos simular por um segundo vamos pressionar espaço ele carrega o nosso ProSpice e aí está de forma bem linda e clara os 16 bits que vamos controlar de forma independente e aí percebam uma coisa muito interessante que ocorre aqui que é a divisão de frequência temos aqui no mais significativo do registrador 1 temos uma frequência bem pequena e ela vai aumentando ela vai dobrando em cada uma das saídas temos o dobro da frequência e com o Dutch Cycle simétrico que é bem interessante para outras aplicações e já vimos divisores de frequência aqui no canal vejam que no bit menos significativo teremos a frequência máxima ou seja todo contador ao mesmo tempo é um divisor de frequência e aqui como configuramos estes registradores de deslocamento para trabalharem como contadores temos este efeito da divisão de frequência da mesma forma que ocorre aqui de Q7 a Q0 no segundo registrador aqui no datasheet já deixei a página 6 aberta que tem aqui o time diagram que mostra exatamente o que visualizamos lá na saída podemos inclusive colocar estes bits aqui para fazer a análise mais completa vamos fazer isso pegamos aqui voltage probes vamos ligar aqui nos 3 vamos puxar para cá e assim vai dar para enxergar duplo clique para renomear este é o SCHCP o SHCP esse é o DS que é a entrada de dados e esse é o ST que é a nossa STORE e vamos colocar aqui embaixo mesmo para enxergar esse comportamento simulando de novo sempre sempre espaço no teclado é para executar a simulação do gráfico e aí está os nossos bits de controle temos a atualização aqui exatamente conforme previsto no diagramo o SH que é o clock o SHCP que é o clock o DS que são os dados que estamos enviando daí são os dados configurados no código fonte e aqui finalmente o STORE que é o que envia para as saídas dos nossos registradores bem bacana isso e aí temos um prato cheio para vocês implementarem seus projetos podem ampliar o quanto quiserem esses registradores de deslocamento que você poderá controlar os bits as saídas deles de forma independente com o seu Arduino com maior facilidade como você viu e o próximo passo já sabemos qual é vamos testar isso na prática montar o circuito em protoboard e ver a contagem crescente e decrescente dos LEDs conforme previsto pela teoria venha comigo galera estamos aqui com o circuito totalmente montado em nossa protoboard o Arduino está aqui no caso estamos utilizando a Paradoxos do Hino da WRKits que é compatível com o Arduino do MLA9 os nossos dois shift registers estão aqui que são 74HC595 ligados conforme demonstramos no Isis Proteus lembrando que a alimentação é no pino 16 e o Ground é no pino 8 todas as saídas estão ligadas a resistores limitadores de corrente para estes 16 LEDs difusos de 5mm os resistores tem o valor de 220 Ohms todos os catodos dos LEDs estão interligados como podem ver e eles vão para o Ground do circuito ligação bem convencional no padrão Current Sourcing e aí essas saídas vão controlar estes LEDs de forma independente estamos alimentando o Arduino pela USB utilizando a nossa fonte para Arduino e Raspberry Pi esta fonte que desenvolvemos com vocês nas duas últimas videoaulas de sexta aqui do canal WRKits a fonte apresenta standby então ligamos ela ela fica em standby pressionando o botão acionamos os 5 volts para alimentar o circuito e queremos ver estes LEDs se comportando como dois contadores de 8 bits de forma independente um contando de forma crescente e outro de forma decrescente vamos ligar o sistema e verificar se é isso mesmo e aí está funcionando lindamente aqui no laboratório vejam que os bits mais significativos que são pertinentes ao primeiro 74HC595 estão contando em binário de forma decrescente enquanto os menos significativos que correspondem ao segundo 74HC595 contam de forma crescente com isso vocês já podem imaginar que com algumas alterações simples no código fonte proposto que obviamente os arquivos todos estarão para download você pode fazer muita coisa e o que é melhor utilizando apenas 3 pinos digitais do seu Arduino os 3 pinos digitais estão aqui e aqui apenas os 5 volts para alimentar o resto do circuito também e aí galera eu sempre friso com vocês que se é possível controlar um LED através de uma saída digital controlamos os mais diversos dispositivos bastando para isso elaborar uma etapa de potência seja com transistor bipolar de junção devidamente polarizado para entrar na região de saturação com mosfet com relés e com diversos outros artifícios eletrônicos que bem conhecemos vou ficar devendo para você o teste com um analisador lógico na prática mas acredito que aquele que fizemos no analisador virtual do ISIS tenha sanado a maioria das dúvidas então qualquer coisa deixe o seu comentário deixe o seu save our souls que o mais breve possível responderemos afinal lemos todos os comentários de vocês aquele feedback é sempre bem vindo então esse foi mais um vídeo do nosso curso de Arduino como sempre clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo que isso nos ajuda pra caramba nos siga nas demais redes sociais que postamos coisas legais por lá também estão todas aparecendo no vídeo para você conferir e é claro se é novo no canal clique em se inscrever que você não perde nenhum vídeo nenhuma novidade nenhuma promoção aqui da WRKids Channel isso é engenharia o uso intencional da ciência por hoje é isso vou ficando por aqui aquele abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima